São do Jalapão. Veja também, pai é preso após bebê de um ano chegar ao hospital com hematomas. E ainda, número de homicídios no estado cai mais de 20%. Em 74 das 139 cidades do Tocantins, não houve nenhum homicídio. E você confere, a Assembleia aprova PL que permite criação de peixe panga no estado. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Notícias Tocantins começa agora. E a gente começa essa edição com um caso que gerou muita indignação. O bebê de um ano chegou a um hospital na cidade de Porto Nacional com hematomas. E momentos depois, o pai dele foi preso pela agressão ao filho. Os detalhes você confere agora com a repórter Ana Caruso. O menino de um ano e um mês deu entrada no Hospital Materno Infantil Tia Dedé, em Porto Nacional, a poucos quilômetros de Palmas. Na unidade, profissionais notaram que a criança estava com diversos hematomas no corpo. O pai do menino, que tem apenas 19 anos, chegou a tentar tirar o filho da maternidade. Teria apresentado um comportamento alterado e reagiu no momento em que foi detido por um militar do Corpo de Bombeiros. Logo em seguida, um conselheiro tutelar acionou a polícia militar que foi até o hospital e prendeu o rapaz. Durante a abordagem, o suspeito chegou a confessar que surrou o filho na noite anterior. A criança recebeu atendimento médico e não corre risco. O pai foi preso em flagrante e levado até a Delegacia de Polícia Civil. Agora ele deve responder pela agressão ao filho. Sem comentários. Em Paraíso do Tocantins, o homem de 78 anos foi preso por estuprar uma criança de 4 anos. De acordo com investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Paraíso, o idoso tinha facilidade de acesso à criança por razão de laços familiares. Segundo o delegado responsável pelo caso, o indivíduo já possuía condenação por crime contra outra criança em 2011, no distrito de Luz e Mangues. Já tinha sido preso, cumpriu pena por isso. E aí saiu da cadeia os pais, os familiares devem prestar atenção. Apesar de que essa pessoa fazia parte de uma família e a criança pertencia ao seio familiar dele. Em Dianópolis, mulher de 32 anos é presa por suspeita de matar o cunhado durante discussão. O homicídio de Wanderson Lustoso ocorreu no dia 13 de setembro de 2019. Na época, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Investigações da Polícia Civil apontam que o crime foi motivado por uma discussão de família. A suspeita foi levada ao presídio feminino da região. E uma notícia para se comemorar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o número de homicídios reduziu em relação ao ano passado. Nesse primeiro semestre, a redução foi de mais de 20%. Na reportagem a seguir, você acompanha mais sobre o assunto. Os dados positivos apresentados pela Secretaria de Segurança Pública se devem, sobretudo, à intensificação de ações das Forças de Segurança do Estado. Entre janeiro e julho de 2020 foram registrados 213 homicídios em todo o Tocantins. Neste ano, no mesmo período, foram contabilizados 167, uma redução de 21,6%. Mais da metade dos municípios tocantinenses não registrou nenhum tipo de morte violenta nesse primeiro semestre. Ou seja, em 74 das 139 cidades do Tocantins não houve nenhum homicídio. Na capital, a cidade mais populosa do estado, a redução foi ainda maior, quase o dobro da redução estadual. O delegado de Homicídios e Proteção à Pessoa, Guido Camilo, diz que esses números são reflexo de uma soma de esforços. Entre janeiro e julho do ano passado, nós tivemos aqui em Palmas 61 homicídios. Nesse mesmo período desse ano, de 2021, foram 25. Então, nós tivemos aí uma redução de aproximadamente 40% nesses crimes. Um crime que requer muita, muita dedicação dos investigadores. Uma das ações da unidade que tem garantido o maior sucesso nos casos é a determinação de que o policial que vai ao local do crime é quem dá continuidade às investigações, como explica o delegado. O local de crime, nós começamos aqui em Palmas, implantamos esse hábito de todo o crime de homicídio, ter um policial da divisão de homicídios no local, que por sinal é o mesmo que faz a investigação, a continuidade da investigação. Nós chamamos o meu policial de investigação preliminar, que é aquela que é feita no momento do crime, e depois a investigação de seguimento. Além do trabalho da divisão de homicídios, ações como apreensões de armas de fogo, combate a organizações criminosas e ao tráfico de drogas, que envolvem tanto outras delegacias quanto a polícia militar, também são determinantes para a redução dos homicídios. E através do trabalho integrado nas forças de segurança, o Estado tem alcançado índices mais positivos. E durante o coletivo, nesta quinta-feira, o governo do Estado e BNDES explicaram o modelo de concessão do Jalapão, e o que o modelo final será apresentado até o fim do mês de setembro. O encontro entre o representante do Banco Nacional de Desenvolvimento e o secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins foi marcado por uma manifestação contra a concessão do Jalapão à iniciativa privada. O que a gente não entende muito bem, como fala que as áreas quilombolas não vão ser impactadas, mas esses territórios ainda não foram demarcados, eles não têm a realização fundiária, então sobrepõe sobre a área do parque, então a clareza nesse processo não existe nenhuma. A gente quer as informações dos estudos sociais, impacto ambiental, impacto socioeconômico, porque essas duas áreas hoje que estão falando que vai ser concedida, tanto as dunas como a Cachoeira da Velha, com um projeto que foi apresentado, de hotelaria ou de outros meios de receptivo, a gente entende que pelo plano de manejo do parque não pode acontecer nessas áreas. Por que não fazer dentro das cidades? Por que não dar oportunidade também a essas pessoas que vivem na região de crescer junto com o Jalapão? O protesto e a discussão acontecem depois que deputados estaduais aprovaram a lei que permite a concessão de serviços dos parques estaduais do Jalapão, cantão, lajeado e monumento natural das árvores fossilizadas. Nesta quinta-feira, durante coletiva de imprensa, foi apresentado como ocorrerá esse processo de concessão. Segundo o governo, apenas duas áreas pertencentes ao Estado serão repassadas à iniciativa privada. Temos que colocar uma operadora lá com excelência. O patrimônio do Jalapão, desse trecho, já é pertencente ao governo do Estado. Nós só vamos colocar uma empresa para administrar os serviços. A propriedade do parque continua com o Estado e a fiscalização continua com o Estado, que é o laboratismo responsável. O objetivo desse plano, junto com o BNDES, não é trazer uma empresa para arrecadar. Nosso objetivo não é arrecadatório com essa concessão. Nosso objetivo é proteger o parque. O secretário ainda reforçou que propriedades privadas e áreas quilombolas não fazem parte da concessão. Quem tem sua propriedade privada, quem tem seus negócios, quem tem suas propriedades, não serão afetadas. Serão beneficiadas, porque nós estamos levando investimentos, estamos levando progresso para a região. A população daquela região não tem que ter medo desse projeto. É o que eu falei antes, esse projeto visa simplesmente cuidar do patrimônio que pertence ao Estado. Aquele quadradinho que está lá na escritura pública, que pertence ao governo do Estado, que vai receber um número grande de turistas, pelo fato de a gente estar levando o asfalto do aeroporto para lá. Então nós temos que cuidar disso para que não chegue esse volume de pessoas e destrua aquilo. Então nós temos, isso chama-se planejamento. O governo promete que até o dia 30 de setembro, o projeto que está sendo desenvolvido junto ao BNDES seja apresentado para a comunidade. Aí então começa a fase em que as consultas públicas serão realizadas junto a moradores e a comerciantes da área do Jalapão. Após a consulta pública, o projeto irá ser analisado pelos órgãos de controle. Em seguida, será publicado um edital para as empresas interessadas. Depois, o leilão ocorrerá na Bolsa de Valores de São Paulo. Em seguida, acontece a assinatura do contrato de concessão. E por fim, o início da concessão. Ainda não há prazo, mas segundo a legislação, a concessão deve durar entre 10 e 35 anos. Esse trabalho, né, o BNDES tem bastante expertise, eu repito, ele tem todo um planejamento muito bem estruturado. Então, para estarmos aqui hoje, é fruto de um trabalho que começou, né, com o que a gente chama de kick-off, né, a reunião inicial desse projeto, foi em janeiro desse ano. A gente já vem trabalhando com o estado desde janeiro desse ano. É um rito que a gente tem muito bem definido. Isso vai para todo o projeto. Então, o que nós estamos cumprindo aqui hoje, está exatamente no nosso cronograma, conforme a presença de, olha, finalizando ali, né, que a gente está muito próximo a isso, né, com dois estudos iniciais. Então, a gente, né, começa esse trabalho diário. Então, eu queria reforçar isso, né, então, isso é fruto de um planejamento. E é preciso que o governo apresente, né, para a sociedade, para a comunidade daquela região aí, esse projeto. Diz que até dia 30 vai estar tudo ok, mas é importante ressaltar que, de alguns dias, né, para cá, a gente está vendo que o governo resolveu se mexer, né, tem feito aí coletivas, tem apresentado posições do governo, enfim, é isso que a gente pede, somente transparência. E em novo decreto, a Prefeitura de Gurupi anuncia medidas para o enfrentamento da pandemia. Esse e outros assuntos, a gente confere depois do intervalo. Até já! Atenção! O governo federal estendeu o auxílio emergencial 2021. E mais três parcelas serão pagas pela Caixa. Está na mão o pagamento da quinta parcela. Sua conta digital no Caixa tem também. Use o aplicativo e movimente seu dinheiro de onde estiver. Compre com cartão de débito virtual e na maquininha. Pague contas, deposite e muito mais. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. Caixa. O banco de todos os brasileiros. Governo federal. Pátria amada Brasil. Enquanto construímos seu sonho, vamos ver como a localização valoriza seu investimento? A vista é do pôr do sol mais bonito do Brasil. Com a qualidade de vida de ter um shopping em frente. E a praia há poucos minutinhos. Olha esse entardecer. Gostou? Espera até ver o Palmeira Dourada por dentro. Tem dois quartos, varanda e muito lazer. Seja para morar ou investir, seu lugar é aqui. Fale com a NRV e aproveite os menores juros da história. Até parece. Com certeza. Fulano sabe do que fala. Eu não acredito. Fala sério. Não acredito. Só pode ser mentira. Existem opiniões. Existe informação. Conheça o SBT News. A seriedade, a credibilidade do jornalismo do SBT. Agora, nas plataformas digitais. SBT News. A sua fonte segura de informação. Você diz para o seu filho, jogar lixo no chão é errado. Não pode. Comprar tênis falsificado é errado. Não pode. Mas aí vai lá e baixa filme e série do site ilegal. Também é errado. Também não pode. Eu, hein? Parece criança. Vê se cresce. É difícil mudar. Mas o certo é o certo. Elas sabem. Você sabe. Pirataria de TV também não é legal. Muito bem. 7 horas 32 minutos. De volta com o nosso Notícias Tocantins. Convidando você a fazer parte nas nossas redes sociais. Venha para o nosso Facebook, o nosso Instagram. E também você pode participar dando a sua sugestão de pauta. Opinando, né? Convidando a equipe, a nossa produção, a nossa equipe de jornalistas para ir até a sua residência, aí na sua comunidade, na sua quadra, para trazer aí a sua sugestão de pauta. Tá bom? É o nosso WhatsApp e aquele convite. Bem-vindo às redes sociais da TV Norte Tocantins. Agora as informações e números da Covid-19 em todo o Estado. Grupo Norte de Comunicação, na cobertura especial da Covid-19. Em novo decreto, a Prefeitura de Curupi manteve as medidas de enfrentamento à pandemia. O documento entrou em vigor nesta quinta-feira e terá validade até o dia 15 de setembro. Uma das principais alterações é a volta da jornada de trabalho de 8 horas para os servidores públicos municipais. Outra mudança foi em relação à quantidade máxima de pessoas permitidas por mesa em estabelecimentos comerciais, que agora é de 6 pessoas. independente do vínculo familiar. O município manteve o toque de recolher que proíbe a circulação de pessoas das 2 da manhã às 5 da manhã. Ou seja, a partir das 2, são 3 horas proibida aí a circulação de pessoas naquele município. E o Boletim Epidemiológico de hoje contabilizou 314 novos casos de Covid-19 em todo o Estado, sendo 66 nas últimas 24 horas e mais 4 mortes, infelizmente, foram registradas. Vamos conferir como é que fica o nosso mapa? A gente começa trazendo aí os casos confirmados no Estado. São 219.465 casos confirmados. Ativos, 3.623 casos. Casos recuperados, 209.449. Óbitos, infelizmente, 3.693 óbitos aqui no Estado desde o início da pandemia. E a gente confere também a hospitalização. Nós temos 163 pessoas que estão hospitalizadas com a Covid-19 aqui no Tocantins. Vamos conferir como fica agora a ocupação dos leitos. Primeiro, a gente começa com os leitos complementares. Hospital Oswaldo Cruz, 100% dos leitos ocupados. Hospital Municipal de Campanha de Araguaína, 80%. Hospital Estadual de Combate à Covid, 70%. Hospital Dom Orione de Araguaína, 47%. Instituto de Sinal de Araguaína, 45%. UTI do Hospital Santa Tereza, nós temos aí 0%. Hospital Municipal de Araguaína, UTI pediátrica, 0% de ocupação. Vamos conferir os leitos contratualizados agora. Aliás, os leitos sob gestão estadual. A gente falou dos contratualizados antes e agora a gente fala dos leitos sob gestão estadual. Hospital Regional de Araguaína, 53% dos leitos ocupados. Hospital Geral de Grupi, 50%. Regional de Augustinópolis, nós estamos com 50%. Regional de Grupi, 39%. Hospital Geral de Palmas, 27%. Hospital Regional de Porto Nacional, 10% de ocupação. E os números de ocupação que vêm caindo gradativamente. Vamos conferir como é que está agora a fila de espera nos leitos Covid. A fila de espera por um leito. Nós temos aí pacientes de leito UTI zero de ocupação. Nós temos fila de espera zero para pacientes de leito clínico. Total, zero pessoas em fila de espera. Ainda bem, nós temos aí essa queda, esses números vêm caindo. A ocupação dos leitos estaduais também sempre caindo. E por isso mesmo, os números dessa fila, dessa famigerada fila de espera, já tem uma semana que está em zero e a gente quer manter sempre assim. Por isso mesmo, faça a sua parte, não é? Evite aglomerações, uso de álcool gel, máscara, enfim. Se tiver condição de ficar em casa e não sair, fique em casa. Se for trabalhar, use aí, né, desses, sempre, desses cuidados para se proteger e proteger o seu próximo. Tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com você. Até já! Os incêndios florestais colocam em risco nossos biomas, destroem parques e florestas e ameaçam a vida de animais e a nossa saúde. Por isso, o governo federal investe em ações de prevenção e combate a incêndios em todo o país. Mas você também precisa fazer a sua parte, suspendendo o uso do fogo no período da seca. Preservar faz parte da nossa natureza. Incêndios florestais, não. Ministério do Meio Ambiente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma falta. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Os adultos falam que roubar é errado. E o que um monte de adulto faz? Assiste TV por assinatura sem pagar. Aí não, né? É roubo, sabia? Prejudica muita gente e ainda me deixa confusa. Porque roubar é errado. Diz que entendeu, vai? É difícil mudar. Mas o certo é o certo. Elas sabem, você sabe. Pirataria de TV também não é legal. A cerca de 10 quilômetros de Palmas, na Serra do Lajeado, em Itacoaro Sul, grande uma força-tarefa trabalha para combater os incêndios florestais na área. Estratégia das equipes é permanecer na região de Chácaras e avançar conforme o fogo desce às encostas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, os focos que ainda não foram combatidos estão sendo monitorados. E a grande dificuldade que eles estão tendo é justamente próximo aos paredões, né? Próximo aos gigantes paredões. Não tem como subir, então, às vezes o fogo vai alastrando tudo aí. A dificuldade é grande para esses trabalhadores. E a Assembleia Legislativa do Tocantins acaba de aprovar um projeto de lei que permite a criação do peixe panga no Tocantins. A espécie exótica tem muitos benefícios e promete melhorar a produção de pisciculturas no Estado. Confira. É de autoria do deputado estadual Jorge Frederico, do MDB, e permite o cultivo de peixes da espécie panga. O animal foi catalogado em 1878, no lago Mekong, no Vietnã. Pode chegar a 1,30m de comprimento. E teve sua produção popularizada no mundo pelos benefícios que apresenta tanto para os produtores quanto para o consumidor do produto. Uma grande vantagem do peixe panga é a grande capacidade de produção por área. Um reservatório pequeno, como esse aqui, que tem dimensões de 3,5x6 e 1,5m de profundidade, somando cerca de 30m³, é capaz de produzir mais de 2 toneladas do peixe. Além disso, há uma grande economia de energia, já que a água não precisa ser oxigenada. Isso acontece porque o panga consegue respirar tanto embaixo d'água quanto na atmosfera, como explica esse especialista. Até numa chácara você pode, com o sistema de RAS, que é de recirculação, em um reservatório, você pode produzir 70kg dele por metro cúbico. Enquanto a tilápia você produz 50kg, a caranha 20 a 30kg no máximo, e necessitando de uma eração ainda. E o panga não. Apenas com o sistema de filtro você consegue produzir 70kg por metro cúbico. O fácil cultivo não é o único benefício da espécie asiática. O sabor da carne e o fato de não possuir espinhos chamam a atenção. E o preço é relativamente menor que o de algumas espécies com características similares. Até 55% dele é filé, um filé com pouca gordura e com um sabor levemente parecido com o da tilápia, bem aceito pelo mercado brasileiro. Agora o projeto segue para ser sancionado pelo governador Mauro Carles. Caso isso aconteça, os órgãos de vigilância irão estabelecer as diretrizes para a produção do peixe e o Tocantins poderá ganhar destaque nesse ramo, já que as condições geográficas são favoráveis. Ao contrário dos rios do Vietnã, dos rios dos outros países que estão muito poluídos, nós temos água cristalina, temos um clima maravilhoso e que essa espécie se adaptou muito bem aqui no Brasil. Muito bem, está aí mais uma espécie chegando, a permissão para se criar, a gente já teve permissão para a tilápia dentro de tanques, mas agora mais um peixe, o peixe panga chegando e com certeza é mais geração de emprego e renda para a nossa gente. E a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Federal deram à Prefeitura de Araguaína um prazo de 10 dias para regular a moradia de indígenas refugiados no município. A etnia indígena Uaral, originária da Venezuela, estava vivendo em condições insalubres e por isso passará a ter um acompanhamento quanto a questões de saúde da comunidade e da educação de crianças. Palmas registrou um salto de 933 postos de trabalho com carteira assinada. Os dados de empregos formais do mês de julho são os melhores desde janeiro de 2020, quando o novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foi adotado. Entre janeiro e julho deste ano, quase 5 mil empregos com carteira assinada foram criados. E o setor de serviços que gerou a maior quantidade de novos empregos foi seguido aí o setor de construção. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, esse resultado representa um reaquecimento no mercado de trabalho da capital. E nós vamos ficando por aqui. Boa noite. Até amanhã.